Olá, meu povo! Mais um Diário de Gravidez aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre umas semanas acumuladinhas aí, sabe? Que a coisa acumulou. Eu falei a última vez até a 25, hoje nós vamos falar sobre a 26, 27, 28, 29 e 30, que eu tô com 30 já. 30, né? O que tem a ver 5 com 30? Eu já tô na 30ª semana, então eu vou falar de tudo isso até aqui pra poder não acumular. Então vamos começar com o tamanho e o crescimento do bebê. Na semana 26 tava do comprimento de uma cebolinha verde. Na semana 27 tem o peso de uma cabeça de couve-flor. Na semana 28 tem o peso de uma cabeça de repolho roxo. Na semana 29 tem o comprimento de um talo de salsão. E na 30, que é que nós estamos agora, tem o tamanho de um repolho. Então minha repolhuda está aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da Alice. Se os pulmões e o sistema digestivo do bebê já estão praticamente prontos, o crescimento vai diminuir de ritmo nas próximas semanas. Ela mede cerca de 40 centímetros agora, mas continua engordando até nascer. Essa semana seu bebê provavelmente consegue enxergar tudo que acontece dentro do útero, distinguindo o claro e escuro e até acompanhando uma fonte de luz. Se você acender uma lanterna perto da barriga, pode ser que ele se mexa pra tentar olhar ou tentar pegar o brilho. E há ainda especialistas que acreditam que esse tipo de estímulo seja positivo pro bebê. Não acho que seu bebê terá uma visão perfeita assim que nascer. Recém-nascidos só enxergam bem a uma distância de 20 a 30 centímetros. Mesmo criança, normal, só enxerga 100% da visão quando chega entre os 7 e 9 anos de idade. Pra arrematar o olhar, seu bebê já tem sobrancelhas e cílios. O bebê está envolto em cerca de 1 litro de líquido amniótico, mas esse volume vai diminuindo conforme a criança cresce e sobra menos espaço no útero. Não assuste se ficar com falta de ar, é só seu útero pressionando o diafragma. Dá pra ver que eu já tô cansada, né? Mas há uma luz no fim do túnel. Por volta de 34 semanas ou logo antes do parto, a cabeça do bebê vai encaixar no quadril e os preparativos do parto vão acontecer e isso vai ficar bem mais fácil de você respirar. Tópico 2, cosméticos e exames. Os cosméticos, eu tô usando, além do óleo seve, eu tô usando mais um óleo da Boticário, que eu ganhei da minha amiga Tuca. Então eu tô revezando entre o óleo seve e esse. E, gente, incrivelmente minha barriga não deu estria enquanto eu tô grávida aqui. Eu espero que quando a barriga for embora, não apareça também, porque eu conheço muita gente que não teve durante a gravidez, mas teve a estria depois que a barriga foi embora. Aqui nessa roupa aqui, até parece que a barriga tá pequenininha, mas a barriga já tá enorme. E exames, eu fiz muitos exames. Inclusive, um dia eu fiquei internada só pra fazer exame. Foi o dia inteiro só fazendo exames específicos pra isso. E eu vou falar num outro vídeo especificamente sobre isso, sobre esse assunto, porque acontece com muita gente também, que é diabetes gestacional. Então eu vou falar num vídeo específico sobre como que eu descobri, como que é, como que eu tô tratando, o que que eu tenho que controlar e tudo mais. Eu fui na consulta da doutora essa semana e a gente viu que tá tudo bem. Eu fiz outros exames também e tá tudo ok comigo, com o bebê e com tudo mais. Terceiro tópico, roupas e corpo. Eu não estou investindo em comprar muitas roupas, porque eu não tenho saído tanto. Então pra que que eu vou ficar comprando um monte de roupa gigantona se eu não tô saindo, tô ficando mais em casa. Em casa eu só fico de top e de shortinho, porque o calor, eu não sei se é aí onde vocês moram também tá calor. Mas aqui em Salvador o calor está de rachar. Olha, gente, eu tô suando agora nesse momento aqui, porque tá tudo desligado, tem softbox na minha cara aqui. Então tá um mó calorão, eu tô derretendo mesmo. E é isso, roupas e o corpítio tá essa coisinha aqui. Deixa eu levantar pra vocês. Aqui não vai dar pra ver muito porque ela tá fechadinha. Outra coisa, eu fui na consulta essa semana e esse mês, paz, véi, engordei 600 gramas. 600 gramas! Eu engordei até agora da gravidez 8 quilos, então eu já tô com 7 meses, né? Quanto mais a gente fica pesada, pior, né? Pra gente se locomover, pra tudo e pra perder depois também. Peso e corpo, ok. Tópico 4, mal estar, sono. Eu tenho dormido menos do que eu já dormia. Eu consigo dormir, eu acho que eu já falei em outros vídeos, de manhã, cedo, quando meu marido vai trabalhar, depois que ele vai trabalhar, é a paz que eu consigo dormir. Não sei se é porque eu fico com a cama todinha pra mim, mas não é porque eu tenho o meu cantinho e eu sempre consegui dormir. Mas é porque eu acho que de noite ela se movimenta muito, essa criança está muito baladeira, tá trocando a noite pelo dia. De noite ela se move muito, se mexe muito, então eu não consigo dormir, porque eu sinto, né? Então, me incomoda mais a dormir. E mal estar eu tenho sentido, às vezes eu tenho sentido uma sensação assim meio, de desmaio, de queda, de pressão, assim. Inclusive, nessas semanas, eu fui pra casa dos meus pais, tem um vlog aqui, lá no Espírito Santo, e lá é escada, gente. Então, eu sofri, sofri. São 4 andares de escada. Toda vez que eu subia a escada, eu chegava em casa assim, baforida, cansada, e me dava essa sensação assim, de mal estar e tal. E nos dias que estão mais calor, também me dá essa sensação. E eu sempre tive coisa com falta de ar. Então, quando eu fico mais cansada, fica pior ainda. Ó, agora que eu tô conversando muito, ainda piora mais ainda. Mas, de mal estar, só isso aí. Mas aí eu perguntei à médica, ela falou que é super normal. É também porque a bebê tá precisando de mais nutrientes e tal, então eu posso ficar muito tempo sem comer. E também por causa do calor. Tá muito calor. E com a barriga, né? Que é um peso a mais, é uma coisa a mais. A gente sente mais calor ainda na gravidez. Desejos ou falta de... Não tenho tido. Na verdade, assim, às vezes me dá mó vontade de comer doce, porque é uma coisa que eu não tô comendo mais, mas eu como uma fruta e tá me saciando. Eu acho que eu não tô tendo mais esse tipo de desejo. Eu tô gostando muito de comer fruta, eu tô viciada em ciriguela e um burro. Então, não tenho tido desejo e nem sentido falta de nada, não. O humor, meu humor continua a mesma coisa. Eu acho que agora eu tô ficando um pouquinho mais mal-humorada, porque eu tô meio ansiosa pras coisas. Tem o chá da Alice que tá chegando aí no final do mês, no começo do mês. Eu acho que eu tô mais ansiosa mesmo. Então, assim, o próximo tópico é a ansiedade, né? Então, eu acho que eu tô ansiosa pro chá. Tô ansiosa já pro parto. Tô ansiosa pra ver o quarto pronto. Tô ansiosa pra tudo já. Eu acho que quando chega nesse terceiro trimestre, a gente fica muito, muito, muito ansiosa. Mas graças a Deus eu tô fazendo as coisinhas do chá, então isso tá ocupando a minha cabeça. Então, até o dia 4, eu estou ocupada. Mas depois disso, eu acho que aí eu vou ficar mais, mais focada no parto. Aí eu vou dar mais ansiedade ainda. Melhor momento das semanas, foi no médico saber que tá tudo bem. Viajar pra ir visitar meus pais também. Foi um momento maravilhoso. Tá com eles... Ó, tá mexendo. Tá mexendo agora. Deixa eu falar, filha. Deixa a mamãe falar. Deixa a mamãe terminar de falar. Vocês ouviram um ronco que às vezes vocês ouvem é o Bruto dormindo aqui no meu pé, tá, gente? Ele tá, ó, deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Viu? O melhor momento, então, das semanas foi isso mesmo. Foi viajar lá pra casa dos meus pais, ver meus pais, minha irmã e todo mundo. E eles terem esse contato comigo grávida, porque quando meus pais vieram, eu tava com um pouquinho de gravidez e minha irmã ainda não tinha me visto grávida. Então, poder tirar foto com eles, eles participaram desse momento, foi muito especial pra mim. E o último é comprinhas e recebidos. Eu não vou mostrar comprinhas e recebidos nesse vídeo. Eu mostrei em outro vídeo separado. Eu vou mostrar agora, vou gravar separado agora, tudo que eu trouxe do Espírito Santo. Então, vai ser o próximo vídeo, talvez, aí. Mas, como eu não vou gravar comprinhas, não vou mostrar comprinhas e recebidos dessa vez, eu tenho um recado maravilhoso, importantíssimo pra dar pra vocês. É o seguinte, o chá da Alice vai ser dia 4 de fevereiro. E eu gostaria muito, 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 muito de ter a participação das minhas leitoras aqui no chá, que são pessoas que me acompanham, vocês sempre comentam nos vídeos, estão sempre desejando coisas positivas pra mim, pra gravidez, pra bebê, pra minha família e tudo mais. Então, eu gostaria muito de ter a participação de vocês. Então, como eu não posso convidar todo mundo, eu queria convidar 5 leitoras pra participar do meu chá de bebê, que vai ser presencial mesmo. Então, eu queria poder abraçar vocês e ver. Pra participar, vai ser o seguinte, vocês podem mandar um e-mail, contato arroba curiosajul.com.br Eu vou deixar aqui embaixo, bem aqui embaixo mesmo do vídeo, e no box de informações também tem o meu e-mail. Esse é o meu e-mail mesmo, você vai mandar e-mail para contato arroba curiosajul.com.br com o título Eu quero participar do chá. Se forem mais de 5, eu vou fazer um sorteio, se não, a gente vai escolher as 5 pessoas. E tem que morar aqui em Salvador ou ter como vir. Aí no corpo do texto, você fala seu nome nome e sua identidade e onde você mora, tá bom? Porque aí eu mando depois o convite pra você direitinho e eu tenho que saber onde você mora. E pra entrar aqui onde eu moro, tem que ter o nome completo e a identidade, tá bom? São 5 leitoras, então se você quiser me dar um abraço e participar desse momento especial pra mim, eu vou gostar demais de te conhecer pessoalmente, tá bom? Então vem participar do meu chá. Vale até o dia 31 de janeiro as inscrições pra poder participar do chá. Que aí depois até o dia 4 eu me organizo direitinho com o sorteio e aviso quem foi a escolhida, tá bom? Então vamos marcar assim, até o dia 31 de janeiro você pode mandar o e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo no vídeo, naquela mãozinha assim. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem com quem vocês puderem, deem um gostei, me sigam em todas as redes sociais que também vão estar rodando aqui na tela. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!